O ano era 1945. A força expedicionária brasileira aguardava, no rigor do inverno europeu, uma nova chance de conquistar Monte Castelo. A posição era cobiçada pelos países aliados, importante para o avanço contra o nazismo e tudo o que o domínio alemão representava. Após três tentativas, no dia 21 de fevereiro, um domingo, os brasileiros conseguiram, chegaram ao cume do Monte Castelo e conquistaram a posição. As memórias da batalha atravessam o tempo e ainda ecoam nas tropas brasileiras. No dia 24 de fevereiro, a conquista foi lembrada em formatura no campo de parada do Regimento Sampaio, na Vila Militar. A solenidade foi presidida pelo general de divisão José Alberto da Costa Abreu, comandante da 1ª Divisão de Exército. O general de Brigada, Rui Leal Campelo, detentor do bastão de comando da Força Expedicionária Brasileira, também participou da cerimônia. A tomada histórica de Monte Castelo é um feito que une gerações. Aqui, a tropa representa os três regimentos que participaram da conquista. E os ex-combatentes trazem o exemplo de superação e heroísmo. Os ex-combatentes desfilaram em viaturas militares históricas, reformadas pelo Clube de Veículos Militares Antigos do Rio de Janeiro. Uma memória a ser mantida viva. A importância de preservar a memória, o Exército Brasileiro o faz muito bem, com várias organizações cuidando bem de perto dessa preservação da memória. E a nós, na Associação Nacional de Veteranos da FEB, cabe mais ligar o homem que participou, com o nosso Museu das Coisas, daqueles que realmente trouxeram da guerra lembranças e recordações, e preservar o homem brasileiro, o combatente brasileiro, o soldado brasileiro que lá esteve. Que não, sem sombra de dúvida, seremos nós, nossos netos, gerações vindouras, que tem sempre que jamais esquecer esse grande momento da história militar brasileira e da sociedade brasileira. No palanque da solenidade, o tenente D'Álvaro José de Oliveira lembrava o sentimento que o levou à guerra. Daqui, 22 de setembro, puro incrível que pareça, é aniversário de uma das minhas filhas, 22 de setembro de 1944. E tomei parte de Monte Castelo para a frente, tomei parte em todos os combates. Qual a mensagem que o senhor deixa para os jovens militares que não passaram por aquele período, mas que podem aprender com um exemplo da FEB, de superação na Segunda Guerra? Eu, em nome dos meus colegas que foram comigo na guerra, que somos nós os FEBianos, e nós pertencemos à Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, conclamamos para que todos os jovens de hoje em dia tenham amor a essa terra conforme nós tivemos. É isso que eu peço, todos os jovens dessa época que tenham amor a essa terra conforme nós tivemos. Legenda Adriana Zanotto